Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graça ao nosso bom Deus! Eu estou aqui pra mais um vídeo, a semana está começando, eu sei, eu sei, eu tenho um monte de perfumes que eu usei semana passada e que eu não fiz vídeo pra vocês, mas agora essa semana, a segunda-feira tá brava? Tá! Mas eu sei que essa semana eu vou ter mais uma treguinha, então eu vou gravar os vídeos pra vocês, tá bom? Eu estou muito feliz, eu estou muito alegre, porque eu continuo seguindo no rumo que Deus me colocou. Então, eu peço que Deus nos abençoe de primeira mão, eu quero que Deus nos abençoe a todos aqui do canal e que Ele atinja a cada um de vocês naquela área que vocês são mais necessitados, naquela área que vocês mais precisam, porque Ele que sabe, não é verdade? Eu sei que Deus está me abençoando de maneira grandiosa e eu estou muito feliz, eu quero compartilhar isso também com vocês. Eu sou Yolanda Ferreira, você está no canal Siga Esse Cheiro! E vamos seguir mais um? Vamos lá! O perfume de hoje é Um Jardin Sula Laguna ou Um Jardim Sobre a Laguna da Casa Hermes Paris. O meu é de 30ml. Parece até que tem menos, né, gente? Mas é 30. Suei pra pagar esse bichinho, que não foi barato, esse aqui eu tive que dividir. Mas eu queria muito o perfume dessa casa e eu tinha uma miniatura. Ai, gente! E aí eu consegui comprar o meu bonitinho. Como vocês sabem, eu estou partindo mais pra vibes de perfumes menores. Aqueles que eu achar em tamanho menor eu estou comprando. Minha coleção eu vou atualizar daqui uns dias e vocês vão ver que muitas coisas dela já mudou de tamanho. Então, está aqui a caixinha, um Jardin Sula Laguna ou um Jardim Sobre a Laguna, a Lagoa. E aqui está o frasco. Ele é muito simples. Gente, sabe o que eu observei? Quanto mais caras as coisas, mais simples são. A beleza está no simples, né? Minha amiga tem um canal assim com esse nome, de planta. Agora, eu vou falar com vocês dessa maravilhosa obra de arte, que é esse perfume. O frasco é bem simplesinho, em linhas retas. Tem esse esfumadozinho. E o líquido dele é meio ambaradozinho. Ele é um perfume ambarado, né? Vamos lá? Ele é um floral ambarado compartilhável. Yolanda, o que é perfume compartilhável mesmo? É um antigo unissex, meu amor. Antigamente, a gente falava perfume unissex. Quer dizer, homem e mulher podia usar. Agora, é compartilhável, né? As coisas mudaram. Ele foi lançado em 2019. E ele é assinado por Cristine Nagel. Ou Nagel. Acordes principais. Marinho, floral, amadeirado, aromático, salgado, aquático e citrinhos. É um perfume fora do comum. Não é um perfume de modinha. Não é um perfume que você vai achar em qualquer skin nesse cheiro. É um perfume diferente. Ele é um floral ambarado, amadeirado. Ele tem um toque de madeira muito gostoso aqui. Na saída, gente, por conta das notas cítricas, que é o citrinos, ele tem um azinho de cítrico. Mas é um cítrico mais aromático. Não é um cítrico de limão, assim, não. Parece que é o de uma folha azedinha. É isso que eu sinto nele. Depois, você tem o floral. O floral dele, o que eu sinto mesmo, é a magnólia. Eu acredito que ele tem um buquê de floral branco. Não sinto jasmin aqui muito nele. Eu sinto mais uma flor mais leve, como a frésia. Pode até ser que tem também um toquezinho de flor de laranjeira. Mas o que sobressai aqui mesmo é a magnólia. Ele lembra, esse perfume, ele lembra um sítio. Ele lembra uma tarde num sítio, uma tarde de calor, onde tem muitas ervas plantadas, muitas flores. E ali exalam, né? Quando o vento bate e chega até a gente, aquele cheirinho, aquele aroma, né, herbal, aromático. Eu sinto isso nesse perfume. Eu sinto também, gente, uma tarde no rio, né? Numa lagoa ou mesmo numa praia. E que você toma aquele banho que ainda com o corpo molhado, você aplica o perfume. Deve ser, gente, por conta das notas marinha. Que eu acho que é uma nota, tipo o recife de corais. Porque ele tem um salgadinho aqui nele. E eu creio que essas notas oceânicas, que são as notas aquáticas dele, é isso que dá esse salgadinho. Como se fosse uma água do mar. Tem um pouco de cara de verão. E tem um pouco dessa coisa de sítio, de roça, onde tem jardim, onde tem horta com manjericão, com alecrim, com essas folhas, né? Que cheiram com esses perfumes aí aromáticos, né? Esse perfume, pra quem ele é indicado? Gente, ele é indicado pra qualquer pessoa que goste de coisa boa. Mas também pra aquela pessoa clássica, que não gosta de muita mudança, e que gosta de ter a sua assinatura. Ele gosta de ser lembrado por uma marca. Vamos supor, tem gente que gosta de ser lembrado pela roupa que veste. Qual é o modelo da roupa de fulano? Ah, fulano gosta muito de vestir um taer. Fulano gosta muito de vestir um longo, de linho. Ou fulano gosta muito de sapato de couro, de bolsa de couro. Então, as pessoas, elas têm um estilo. Estilo é uma assinatura própria. O perfume é a mesma coisa. Tem gente que ama demais perfume de baunilha. Então, quando você sente o perfume de baunilha, você automaticamente lembra daquela pessoa. Fulano gosta de perfumes cítricos. Pra ela, quanto mais cítricos, melhor. Então, você, quando sentir um perfume bem cítrico, você automaticamente vai lembrar que aquela sua amiga gosta de perfumes cítricos. Isso é assinatura. Pessoa que é reconhecida pelo aquilo que ela usa. Ela tem uma constância naquilo. Ela não é uma pessoa de mudar. Ela fica com aquilo ali, ó, por anos e anos. Eu tive uma cliente que ela só usava o Eternity, da Calvin Klein. E eu pelejava pra enfiar outro perfume nela, mas não tinha jeito. Ela cheirava, dizia que gostava, que era muito bom. Mas eu prefiro o Eternity. Ela era paulista? Ela é paulista? Então, ela fala enrolado. Eu gosto do Eternity. Eu só gosto do Eternity. Então, não tinha ninguém que tirava esse perfume dela. É um perfume excelente. A casa é uma casa reconhecidíssima, que é a Hermes. É muito cara. Eu já até falei uma vez que eu tenho muita vontade de ter um lenço dessa casa, porque ela tem lenços maravilhosos. Esse perfume não é um perfume qualquer. Inclusive, ele recebeu, acho que, dois prêmios na... Eu vou falar do meu jeito, tá, gente? Não sei se é Fifi ou se é Fifi. Mas vamos lá. Fifi Hours French de 2020. Portanto, não é um perfume qualquer, por isso ele tem esse preço. Realmente, ele é uma obra de arte. Suas notas são bem colocadas na medida certa, no lugar certo. Encaixam-se todas. Você não vê uma ponta solta sequer nesse perfume. Por isso que eu falo. É caro, mas tem os porquês, né? Então, esse é um perfume maravilhoso. E dizem que ele lembra o Brocard de Frank Ferretti Murano. Gente, eu não conheço. Esse perfume deve ser maravilhoso. Porque o nome já fala, né? Brocade. Brocado é um tecido que eu falei que foi do meu vestido de batismo, né? E esse Brocard, eu não sei o que é. Mas deve ser uma coisa muito boa. Não conheço essa casa, mas eu vi. Gente, a fixação desse perfume, como ele não é um perfume muito amadeirado, não é muito doce, ele é um perfume que não tem uma fixação tão longa, tá? Assim. Ele exala por umas duas horas, e ele é fixa de cinco a seis horas. Se você borrifar e você já tiver vestida, e ele bater na sua roupa, ele vai exalar mais e vai fixar mais um pouco. Mas, assim, de cinco, seis, sete, até oito horas, quando você leva o nariz na sua pele, ele ainda tá lá. E de uma maneira suave, de uma maneira deliciosa, que chega quase a parecer um perfume de bebê. Então, é um perfume que não assusta ninguém. Talvez nas primeiras borrifadas, você até fique meio assim, mas ele vai assentando, ele vai se acalmando, e vai ficando um perfume maravilhoso. Esse é um doce que, se eu pudesse, eu compraria um maior. Mas, por enquanto, vamos ficar com esse, porque o mar não está pra peixe. Tem sardinha comendo tubarão. Não é verdade? Então, vamos parar por aqui. Eu espero que você tenha gostado da nossa resenha de hoje. Se você gostou, dá like. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Se você já é meu, muitíssimo obrigado. Continue aqui conosco. Continue ouvindo as nossas histórias. Compartilhando. E se você conhece esse perfume, ou tem vontade de conhecê-lo, passe numa perfumaria, peça, experimente na sua pele, saia, dá uma volta. Se você gostar e achar que esse é o seu perfume, você vai lá e compra. Pra ser feliz e ficar bem cheirosa. Ou bem cheiroso, né? Um beijo no coração de todos e que nessa semana o nosso Deus, Criador, Pai das luzes, Deus de todos os amores, possa estar conosco. Um Deus que é puro amor. Não é verdade? E que nos proteja de todo o mal. Que assim seja, né? Beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.